Olá, para você que está vendo esse vídeo, vamos continuar com as nossas aulas sobre aprendendo sobre investimentos, lembrando que são 20 aulas, então você vai aprender tudo o que você precisa saber sobre investimentos, pelo menos na parte onde você vai entender um pouquinho isso no seu dia a dia, acho que é mais importante, para se tornar um especialista, claramente vai ter um processo mais longo, mas eu vou te ajudar também se você quiser. Mas a ideia aqui é que você aprenda cada um sobre os temas que principalmente interferem na sua vida e aqueles que são falados, afinal, é sempre bom conhecer pelo menos um pouquinho sobre o tema, afinal, ficar perdido é muito ruim. E pensando nisso, hoje vamos falar sobre planejamento sucessório, planejamento sucessório eu acho muito interessante, principalmente quando vamos falar sobre a população mesmo, no seu dia a dia, eu acho que poucas pessoas pensam, ah, mas, não é até um termo que as pessoas costumam falar naturalmente, mas, ah, se eu não estiver aqui mais, por que eu vou me preocupar com isso, né? Mas a verdade é que não é sempre assim, né? Porque a maior parte das pessoas tem família, e se você tem família, e quando eu falo família, eu falo tanto para cima quanto para baixo, eu acho que para cima eu estou falando do seu pai, da sua mãe, dos seus avós, dos seus tios, pessoas que auxiliarem a sua vida, de alguma forma, são pessoas que você preza. E também para baixo, para baixo eu estou falando dos seus filhos, falo de netos, falo de sobrinhos, de enteados, de pessoas que também são importantes para você. Então, sempre há essa estrutura, ou tem que ter pessoas assim, de você, ou pessoas abaixo, e o planejamento sucessório é devido justamente fazer esse plano para tanto esse lado quanto a questão da sua, da estratégia como que essas pessoas podem viver bem. Como assim, viverem bem? A primeira coisa, uma das grandes causas, há muitas pessoas que às vezes falam, mas eu não tenho dinheiro, eu tenho duas casas, eu tenho uma casa, para que eu vou me planejar por isso? Aí a pessoa vem a faltar, isso acaba que vira um conflito de família, então os irmãos brigam, ninguém sabe como é que vai fazer, já aconteceu de alguns filhos não planejarem isso, e aí os filhos não tinham dinheiro para pagar o inventário, e aí o dinheiro ficou preso, porque teriam que conseguir um empréstimo para pagar o inventário, para conseguir esse recurso que estava lá preso. Então, quando falamos de planejamento sucessório, falamos de estratégias de como isso pode minimizar a questão dos seus recursos ali para o futuro, para outras pessoas. Por que isso? Acho que é entender que assim, pensa, você passa a sua vida inteira trabalhando, construindo um patrimônio, ok, não estou falando de milhões, a ideia aqui é ser o mais realista possível. Eu estou falando assim, você conseguiu uma casa, e poxa, isso não é um bem muito importante, você tem um, dois filhos. Quando você tem um filho, é até mais tranquilo, é uma questão mais precisa dessa estratégia, mas vamos supor que você tem mais um filho, e eles têm direito a esse bem, e se você trabalhou, você lutou, você acordou todo dia de manhã para fazer isso, né, você quer que isso passe da melhor forma possível, você não quer que esse bem se perca. Então, você tem que fazer um planejamento ali dessa estrutura dos seus patrimônios que você trabalhou durante a sua vida inteira, né. E algumas estratégias, por que eu te falo que planejamento sucessório envolve não só a questão de como passar os seus bens, né, a importância de passar, como as questões tributárias também. Eu acho que dentro da estrutura, você consegue minimizar cargas tributárias, justamente planejando isso antes, né. E a questão é, de novo, todo mundo sabe que o Brasil é um país com muitos impostos, mas ele é um país com muitos impostos, mas também um país com muitas estruturas para você poder escolher de uma forma melhor os seus impostos ali dentro, sem, não estou falando de sonegação, estou falando de estruturas que podem minimizar a quantidade de imposto que você paga, ok? Então, isso é muito comum. Até na sua declaração de renda, se você faz, tem alguns modelos ali que você pode economizar imposto de renda, justamente só fazendo um modelo diferente. E nada, não estamos falando de nada errado aqui. Então, você pode, com uma estratégia ali, você conseguir passar os seus patrimônios para as pessoas que importam para você, né, porque assim, você criou uma renda e você quer deixar isso de uma forma melhor para as pessoas. No vídeo passado, falamos sobre a questão da importância, né, de pensar, vamos supor, nos seguros ali, onde você pensa de como você vai ajudar as pessoas que são importantes para você, se você vier a faltar. O plano de renda e sucessório tem que ser mais ou menos nessa fase, mas tratando com bens. Então, acaba que você pode pensar na estrutura de uma forma melhor aí, para poder ajudar as pessoas. E outro caso muito comum é para você empreendedor, tá? Se é empreendedor, acaba que acontece também esse risco. Por quê? Muitas pessoas que têm negócios ali, que têm um estado de sociedade, eles não se preocupam com isso. E é importante você ter uma estratégia. Por quê? Porque você tem um negócio, esse negócio, talvez você queira passar para os seus filhos, e você precisa de uma estratégia de como você vai. Qual que é o quadro societário? Como é que está aqui? Como é que eu posso fazer para que as pessoas que eu queira, que mantenha esse negócio em pé, estejam ali quando eu não estiver mais? Então, você acaba que faz uma estratégia para isso. E também eu acho que é uma questão, concluindo o tema, eu acho que é pensar sobre a questão dos seus dependentes. Principalmente quando você tem filhos novos ainda, isso acaba que interfere muito em como você vai fazer esse plano. Então, você quer que isso diminua o máximo possível esse atrito para que elas conseguiam viver de uma maneira boa. enquanto você está ausente. E aí, então, isso tudo são questões muito importantes, e tudo isso faz parte do planejamento sucessório. Lógico, novamente, acho que são temas muito complexos ao ponto que você vai avançando, e também ao ponto que você tem mais patrimônio. Então, quanto mais recursos você tiver, mais você carece, vai acabar precisando de um profissional mais habilitado para fazer essa gestão sua. Mas, claramente, para a maioria das pessoas, só você já saber como isso funciona já vai te ajudar muito dentro da sua vida. E, é claro, conforme você vai evoluindo, todos nós acontecendo isso, você vai trabalhando mais, você acaba conseguindo mais dinheiro, você acaba, começa a ter uma estratégia melhor dos seus investimentos, começa a comprar patrimônios, você vai, naturalmente, ou aprendendo mais, ou contratando profissionais para estar ajudando nesses, cada um dessas etapas. A ideia desse curso é justamente te ansiaviar durante isso. Se você tiver alguma dúvida, você pode deixar aqui, que eu vou tentar te ajudar, ou você pode ir lá também me chamando no WhatsApp, que também é uma maneira de nós, quando o Carnes entra no nosso grupo lá, o grupo de alunos, então, fica à disposição aí, que eu possa te ajudar. Tá bom? Muito obrigado por assistir até agora, e te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!